Na caminhada da vida, muitas vezes enfrentamos momentos de incerteza, medo e solidão. Esses momentos podem surgir de forma inesperada, como uma tempestade que invade um dia ensolarado, deixando-nos desorientados e angustiados. Há dias em que o peso das preocupações parece maior do que podemos suportar. A pressão das responsabilidades, as ansiedades sobre o futuro e as inseguranças que nos cercam podem se acumular como nuvens escuras em nosso coração. Mas, assim como o Salmo 23 nos ensina, podemos encontrar refúgio em Deus, o pastor de nossas almas, que cuida de cada um de nós com amor e graça infinitos. É nesse abrigo seguro que podemos descansar e renovar nossas forças. Hoje, eu te convido a se unir a mim em um momento profundo de reflexão, oração e conexão com o Senhor, enquanto mergulhamos no clamor de Davi no Salmo 23. Que esse tempo seja um bálsamo para o seu coração e uma renovação da sua fé. Senhor, Tu és o meu pastor. Essa afirmação poderosa ressoe em nosso íntimo, lembrando-nos da proteção e do cuidado que recebemos de Ti. Nada me faltará, pois confio plenamente em Teu cuidado e em Teu amor. Em momentos de crise, quando a dúvida tenta invadir nosso coração, podemos reafirmar essa verdade e com o Senhor ao nosso lado, não precisamos temer a falta de nada. Sei que, assim como o pastor guia suas ovelhas pelos caminhos certos, Tu me guias por veredas de justiça. Mesmo quando não compreendo o caminho, sei que estou seguro, pois estás à frente, conduzindo-me com sabedoria e proteção. A sensação de estar em Suas mãos é como um abraço caloroso que nos envolve e nos dá paz. Clamo a Ti, ó Deus, para que continues a ser meu guia, para que em todos os momentos da vida eu possa confiar em Tua direção. Sei que em Te encontro descanso, sei que em Te encontro tudo o que necessito. Em meio ao caos e à incerteza, é reconfortante saber que podemos nos refugiar na Tua presença. Tu conheces cada uma das minhas necessidades antes mesmo que eu as mencione, e por isso, coloco minha vida em Tuas mãos. É um ato de entrega, um reconhecimento de que, sojinhos, somos limitados, mas em Ti somos fortalecidos e renovados. Senhor, que meu coração permaneça sempre em paz, sabendo que o pastor nunca abandona as suas ovelhas. Que a Tua presença seja constante em minha vida, que eu possa caminhar sempre debaixo de Teu cuidado, sem temer o futuro, pois sei que o meu amanhã está em Tuas mãos. A paz que vem de Ti é uma certeza inabalável, uma âncora em meio às tempestades. Em momentos de desespero, eu quero lembrar que a Tua mão está sempre estendida, pronta para me segurar e me guiar. Senhor, Tu me fazes repousar em pastos verdes e me conduzes a águas tranquilas. Neste momento, venho a Ti, pedindo que meu coração encontre descanso em Teus braços. Em meio ao barulho e à agitação do mundo, ajuda-me a encontrar a serenidade que só Tu podes proporcionar. Em um mundo onde as distrações são constantes e as preocupações parecem intermináveis, que eu possa silenciar a tempestade em minha mente e ouvir a Tua voz suave, me chamando de volta ao lar. Tu renovas minha alma, trazendo alívio às minhas preocupações e ansiedade. Peço que, a cada dia, eu possa me lembrar da Tua promessa de que em Ti sempre encontrarei descanso. Que eu possa me deixar levar pelas Tuas águas tranquilas, permitindo que a Tua paz flua sobre mim e me renove. Cada respiração se torna um ato de entrega, e a cada exalação, deixo para trás as preocupações que me oprimem. Senhor, em Tua presença, eu me sinto seguro e amado. Ajuda-me a me afastar das distrações e dos medos que me certam. Que eu possa me dedicar a buscar essa paz que só Tu podes oferecer, permitindo que minha alma seja restaurada e meu espírito fortalecido. Ao me perder em Tua presença, as minhas fraquezas se tornam forças, e os meus medos se dissipam, pois encontro abrigo no Teu amor. Senhor, eu Te agradeço por me conduzires pelo caminho da justiça, mesmo quando a estrada parece desafiadora. Clamo-te para que me guies em cada decisão, em cada passo que dou. Que eu possa seguir as Tuas orientações e permanecer firme na verdade. Ajuda-me a refletir o Teu amor e a Tua justiça em todas as minhas ações. A luz da Tua verdade é o farol que ilumina meu caminho, e quero que ela brilhe em minha vida, guiando-me em todas as minhas escolhas. Ó Senhor, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois sei que Tu estás comigo. Clamo a Ti para que me deis coragem em momentos de medo e incerteza. Que a Tua presença seja meu consolo e fortaleza, trazendo alívio ao meu coração angustiado. Ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando tudo ao meu redor parecer desmoronar. Que eu possa sentir a segurança de que a Tua vara e o Teu cajado me protegem e me guiam. Ao atravessar os vales mais escuros, é a certeza da Tua presença que me dá força para continuar, mesmo quando a estrada se torna estreita e cheia de desafios. Senhor, Te agradeço pela unção que derramas sobre minha vida. Que a Tua graça transborde em mim, trazendo alegria e paz a cada dia. Clamo para que minha vida seja um reflexo do Teu amor, onde eu possa ser um canal de bênçãos para os outros. Em momentos de desânimo, que eu possa lembrar que a Tua unção me capacita a fazer o bem, a amar e a servir. Que eu sinta a certeza de que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Essa certeza é um alicerce sobre o qual construo minha esperança. Ó Senhor, neste momento, venho a Ti com um coração agradecido, sabendo que habitarei na Tua casa para sempre. Que a Tua presença seja meu lar, um refúgio seguro onde posso encontrar descanso e renovação. Clamo para que, em cada passo que dou, eu possa sentir a segurança de estar em Tua companhia. Que a minha vida reflita a alegria e a paz que só podem ser encontradas em Ti. Na Tua casa, encontro conforto e acolhimento, um lugar onde minha alma pode se expressar livremente, longe das pressões do mundo. Senhor, eu clamo por uma profunda experiência da Tua alegria ao estar em Tua presença. Que cada momento passado ao Teu lado encha meu coração de gratidão e louvor. Em meio às dificuldades da vida, que eu possa encontrar a beleza nas pequenas coisas, e que cada batida do meu coração seja uma nota de louvor à Tua grandeza. Que eu possa ser sensível à Tua voz, ouvindo Teus ensinamentos e recebendo a Tua orientação. Ajuda-me a celebrar a vida em Ti, reconhecendo as bênçãos diárias e as oportunidades que me dás para servir aos outros. Que eu viva cada dia com um coração alegre, refletindo a luz do Teu amor em um mundo que muitas vezes se encontra envolto em trevas. Ó Deus, eu coloco toda a minha confiança em Ti, sabendo que Tu és o meu provedor e cuidador. Que eu possa descansar na certeza de que estás sempre ao meu lado, cuidando de cada detalhe da minha vida. Peço que me ajudes a desapegar do medo e da ansiedade, e a entregar a Ti todas as minhas preocupações. Que eu saiba que, independentemente das circunstâncias, a Tua mão poderosa está sempre sobre mim, guiando-me e protegendo-me. A entrega de minhas preocupações a Ti é um ato de fé, uma declaração de que eu confio em Teus planos, que são sempre melhores do que os meus. Senhor, agradeço por Tua bondade e misericórdia que me seguem todos os dias. Que meu coração esteja sempre cheio de gratidão por tudo o que fizeste e continuas a fazer na minha vida. Ajuda-me a reconhecer as pequenas e grandes bênçãos, e a não tomar nada como garantido. Cada dia é uma nova oportunidade de ver a Tua bondade em ação, desde o brilho do sol pela manhã até o sorriso de um amigo. Que eu possa expressar essa gratidão não apenas em palavras, mas em ações que refletem o Teu amor e generosidade. Que minha vida seja um testemunho da Tua bondade, atraindo outros para conhecerem a beleza da Tua presença. Senhor, que eu sempre busque a Tua presença em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a cultivar um coração que se volta para Ti em todos os momentos, sejam eles de alegria ou tristeza. Que eu saiba que, em cada circunstância, Tu estás lá, pronto para me ouvir e me guiar. Que eu possa ser sensível à Tua voz, buscando Tua sabedoria em cada decisão. Em meio ao corre-corre do dia a dia, que eu possa encontrar momentos de quietude para me conectar contigo. Renovando minha força e meu propósito. Ó Senhor, a Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, e uma luz para o meu caminho. Que eu possa meditar nela todos os dias, permitindo que ela me transforme e me guie. A cada passo que dou, que eu possa me lembrar das promessas que encontradas nas Escrituras e que, mesmo em tempos difíceis, a Tua palavra será meu conforto e minha fortaleza. Que eu busque a verdade em Ti, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem de uma relação íntima contigo. Que meu coração anseie pela Tua palavra e que eu encontre alegria em estudá-la e aplicá-la à minha vida. Ó Deus, eu Te louvo e Te agradeço por Tua fidelidade. Que minha vida seja uma oferta de gratidão, um hino que exalta Teu nome. Que, mesmo nas dificuldades, eu possa louvar-Te, reconhecendo que Tu és sempre bom e que Tua bondade se renova a cada manhã. Em cada lágrima que eu derramar, que eu possa lembrar que o Senhor está comigo, coletando cada uma delas e transformando-as em beleza. Que a minha fé cresça a cada dia, e que eu possa ser uma testemunha da Tua fidelidade e amor incondicional. Senhor, que eu possa sempre encontrar refúgio em Ti. Que, em todos os momentos de minha vida, eu possa lembrar que Tu és meu pastor, que cuidas de mim e que nunca me abandonas. Que eu possa me deitar em pastos verdes, à sombra de Teus braços, sabendo que em Ti encontro paz, renovação e amor. Que cada dia seja uma nova oportunidade para experimentar a profundidade do Teu amor e da Tua graça. Senhor, que a minha oração hoje seja um convite à Tua presença. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto